E a previsão, gente, é de mais chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporal para várias regiões do estado, incluindo a região metropolitana aqui de BH. Em BH, então, amanhã, a previsão de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada, chuva a qualquer hora do dia. A gente preparou aqui para vocês, olha só, o mapinha, mostrando a temperatura máxima na quarta-feira, amanhã, 26 graus, a mínima 18. E aqui chama a atenção, gente, olha a possibilidade de chuva, 80% e 142 milímetros é muita chuva. Na quinta-feira, máxima de 27 graus, na sexta-feira, a máxima fica em 26 graus e no sábado, em 25 graus. Agora a gente vai ver como é que fica o tempo em algumas cidades da região metropolitana. Betim, máxima de 26, Raposos também, Nova Lima, aumenta um pouquinho, 27 graus, contagem 25 e matosinhos 27 graus.